Bom dia galera, perguntei a minha filha que se ela ganhasse um bocado de dinheiro que ela ia me dar, sabe por que ela respondeu? Diz aí bebê, o que você ia me dar, que eu ganhasse? Um skate! Um skate filha, não acredito. Um skate, hein? Você ia me dar um skate, né? Um, só isso? Ganhar um bocado de dinheiro, você ia me dar um skate. Meu Deus, tá a impressão. Eu pensei que se você ganhasse um bocado de dinheiro, ia me dar algo como é o nome do carro que você falou. Lamborghini, mas primeiro pai, eu vou te dar um skate, porque senão você já anda mais rápido. Poxa, e a Lamborghini anda rápido, não é? Não, só você ter força, eu não posso fazer essa mão. Meu! Papai, eu vou dizer, eu vou falar. Se andar na rua, as pessoas ficam com inveja. E é de que? Deu andar com a Lamborghini ou com o skate? Hein? Um skate. Meu Deus do céu. Quem vai ter? Vai mangar de mim. É isso aí galera, acordou dizendo que ia me dar um skate, ó. Pensava que era Lamborghini. Eu vou te dar. Tá certo. Tchau galera.